Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você já nos acompanha, sabe que estamos com uma série sobre as cores do xau-xau. Chaus pretos, vermelhos e fulvos já foram apresentados. Neste vídeo, você irá conhecer o xau-xau azul. Sim, o blue xau-xau. Mas antes, dê o seu like e se inscreva no canal. Aproveite também para compartilhar com alguém que se interesse pelo nosso assunto. Relembrando então, o American Kennel Club, assim como outros clubes reconhecidos, identificou cinco cores padrão para xau-xaus. Preto, azul, fulvo, creme e vermelho. Outros nomes são variações destes cinco tipos de cores. Os blue xau-xaus não são realmente azuis, é claro. Eles apresentam uma coloração cinza sombreado. A coloração da pelagem xau-azul pode variar entre um cinza azulado mais escuro e um tom mais desbotado. Seus focinhos e pernas costumam ter uma mistura de pelos azuis claros e pelos azuis escuros, dando-lhes uma aparência atraente e fosca. Semelhante aos chaus pretos, os azuis também enferrujam ao sol. Portanto, a exposição excessiva à luz solar direta não é recomendada. Eles podem adquirir não apenas sombras de ferrugem em sua pelagem, mas também parte dos pelos podem vir adquirir um definitivo tom de chocolate. Gostou desse conteúdo? Se você gosta de xau-xau, escreva para nós o que mais você gostaria de saber. Não deixe de acompanhar informações sobre a raça e sobre o dia a dia da Queen. Inscreva-se em nosso canal, dê o seu like e compartilhe. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.